Eu acho que, de fato, eu sempre falo para os meus alunos, eu acho que existem vários gatilhos que podem destruir uma carreira, não só na advocacia, mas em qualquer profissão. Quando você não se torna especialista, é uma opção que pode ser fatal, pode destruir a sua carreira na advocacia. Nós temos que atuar, de fato, de forma especializada, não dá para atuar em todas as áreas. O Brasil é um país cheio de leis inúteis, leis que não funcionam, que não têm aplicabilidade, é um sistema podre, de corrupção, de pouco caso, de má vontade. E se você não dominar com muita clareza aquele determinado assunto, você vai ter dificuldade de enfrentar o sistema. Então é muito importante especializar, é muito importante, além de se especializar, se atualizar. Ah, professor Júlio, mais uma pós, um curso é muito caro. Tem vários cursos na internet gratuitos, você pegar o meu canal no YouTube, tem várias aulas gratuitas de processo civil, direito civil, direito tributário gratuito, para ajudar advogados. Você pegar o portal ESO, o portal ESO, nós temos várias pós-adoações pelo valor de menos de mil reais, 980 reais. Você pegar o portal ESO, tem um monte de curso gratuito, cursos que custam 39 reais, 50 reais. Então, dá para se atualizar, dá para estudar, dá para mudar sim, dá para fazer diferente, tá bom? Quero mandar um abraço aqui, a Adna Rodrigues, que sempre acompanha, um abração para você, muita saúde, muita felicidade, muita luz na tua vida, tá bom? Mais que um professor, você tem um amigo aqui, quero o seu bem, conte comigo sempre. Está ao vivo sim, Adna, se precisar fazer uma pergunta, eu estou aqui, tá bom? Fica com Deus. Abraço a todos, muito obrigado, entre no portal ESO para fazer os cursos gratuitos, vários cursos gratuitos homologados pelo MEC, com certificados homologados pelo MEC. Um abraço.